E aí galera, beleza? Eu sou o Fabinho e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o último item do upgrade do projeto do meu computador. O gabinete tipo aquário da marca Lian Li, o modelo O11 Vision. Acompanhe! Então galera, estamos aqui com o Lian Li, o O11, modelo Vision. Tá bem grande aqui, o Murilo vai me ajudar? Sim! Então ó, bem grandão mesmo. Esse aqui é o modelo aquário, tá? Então tem os três lados vidro e as entradinhas na frente, então vamos ver. Ó galera, abrindo aqui ó, é grande hein? Mas a caixa é um pouquinho maior ó. Então galera, ó, manual, tá? Manualzinho, para a gente mostrar o detalhe. E aqui temos ele, bem grande, vai dar um trabalho aqui. Ah galera, e para quem tem dúvida, ele vem bem protegido, tá? As quinas ó. Tá vendo ó, tem um isopor bem forte aqui. E aqui também. Tem um papelão bem forte ó, em todas as quinas, né? Tem aqui ó. As quatro quinas. Tem esse plástico aqui, tá embalado, ainda tem um plastiquinho aqui no vidro, tá? Então, quem se pergunta aí de como vem embalado, ó, vem muito bem embalado, ó. Vai ser muito difícil para montar. Vai dar mesmo trabalho, né Murilo? Ó galera, o que a gente está fazendo para tirar, tá? O Murilo está segurando no ganchinho, ó. E eu estou puxando aqui, então, eu deitei a caixa. A gente está puxando, tá? É bem difícil. Ó galera, removemos ele aqui. Tem um estojinho aqui, ó, que bacana. Vem todos os acessórios. Ó galera, o Murilo tem 1,35. Entra aí Murilo dentro da caixa, ó. Para vocês verem como é grande, ó. Ó, uma criança aí de 6 anos e 1,35. Cabe dentro da caixa. Então galera, ó, está em cima da mesa aqui. É bem grande, bonito, tá? Mesmo fora da proteção, ainda tem plástico aqui, ó. Protegendo as quinas, tá? Tem esse plástico por cima. Então bacana, tá? Eu imaginava que ele era um pouco maior ainda, tá? Principalmente aqui de largura. É grande, mas não é nada de outro mundo. Ó galera, tirei do plástico, tá? Bem grande aqui, bonito, ó. Ó o detalhe aqui das entradas dianteiras, né? Duas USB 3.0, uma USB 3.2, uma P2. Ó o detalhe dos pezinhos, ó. É uma borracha. Tá? Um pouquinho maior desse lado aqui. Nesse lado são iguais. Tem a parte da afiação. Aqui, ó, que liga o painel dianteiro. Ó galera, aqui é o painel traseiro, ó. As entradas aqui, os slots. Espaço para fonte. Temos aqui a parte para HD. Temos aqui a parte da abertura do vidro. Ou a parte aqui da placa-mãe é modular, né? Então a gente consegue estar subindo ou descendo. Então bem interessante. Consigo colocar coolers aqui embaixo. Três aqui. Três aqui. E dois aqui de 120 DC nessa parte. Então fica bem interessante. Tem a parte da redinha, ó. De poeira. É magnético, tá galera, ó. Tá vendo? Faz uma forcinha aqui. Então você tem um acesso aqui, ó. Bem interessante. Ó galera, ela fica presa aqui, ó. Nessas duas travinhas, ó. Ó galera, o outro lado aqui, ó. Tem os botões power e reset. Tem essa parte, essa telinha. Ela é magnética. Então galera, ó. Essa redinha, ela sai, ó. Então só cuidado com essas travinhas aqui embaixo, ó. Tá? E aqui em cima é magnético. Então ele sai. Ó, tem. Então você tem um acesso aqui a tampa traseira, ó. PC MR, Lian Li. Então você tem um acesso, o cabeamento aqui pra ligar a placa-mãe na dianteira. Tem uns slots de HD. Passagem de cabo, ó. Tem toda a parte modular. Você consegue através dessa... Desse chicotinho. Tá adicionando ele na vertical, horizontal. Ó galera, pra tá removendo a parte superior, ó. Os parafusos não saem, tá? Então não corre o risco de perder. Ó galera, então pra remover o vidro dianteiro, ó. Tem um ressalvo aqui. Então soltou os dois parafusos, ó. Só puxar. Ó. O vidro dianteiro já sai. Ó que interessante, galera. Então tem umas travinhas. Tem um ganchinho que prende nesse... Nesse ângulo aqui, ó. Nessa quina. Então é bacana. Então tá aqui. E vem com uma proteção, tá? Pra não riscar. Então muito cuidado aí. Porque pode tá estragando... Essa parte dos vidros aqui. Ó galera. Pra tá tirando esse vidro da lateral. Solta o parafuso. Puxa um pouquinho aqui, ó. Tem uma guia ali. E ele sai, ó. Tá vendo? Ó. A guiazinha dele. Então é bem simples, tá? Ó galera. E agora eu vou fazer o que? Eu vou tá modificando a placa-mãe, né? Esse suporte. Vou tá descendo ele. Porque a minha ideia é colocar dois coolers de 120 aqui na traseira. E pra fazer isso, você precisa deslocar a placa para baixo. Então é bem simples, ó. Removi aqui, ó. O parafuso. Ó galera. Então removi tudo aqui, ó. Então tá bem... Fácil acesso. Então essa tampinha vai aqui. Agora. E essa parte aqui da placa-mãe. Fica aqui na parte inferior, tá? Então bem legal. Então daqui, ó. Só pra vocês terem ideia, desceu, tá? Aí eu consigo adicionar agora. Colocando a tampinha aqui. O outro cooler de 120. Então ficam dois coolers na traseira. E bacana também. Que como a minha fonte e os cabos são curtos. Então eu consigo mais fácil acesso a essa parte aqui. O slot de energia da placa-mãe. Ó galera. Então aqui, ó. Já adicionei, tá? E agora eu venho depois com a placa-mãe aqui, ó. Então aí fica certinho aqui. Então eu consigo encaixar os dois coolers nessa posição. Ó galera. Mostrar para vocês o que vem aqui de acessório. Então temos um manual. Então bem interessante, ó. Tentar tirar o reflexo aqui pra mostrar. Então tem tudo que compõe, ó. O kit. Temos aqui a parte das montagens. O painel frontal. O que eu disse? É duas USB 3.0. Uma USB. E o microfone combo jack. Temos toda a parte da montagem. Parte traseira. A parte inferior. Toda a montagem aqui do... Parte da placa-mãe. Finaliza aqui. Temos também uma caixinha com diversos acessórios. Então vem aqui, ó. Primeiro vem um cartãozinho, ó. De obrigado. Tem forca-gatos, ó. Pecinhas da placa-mãe. Tem um monte de parafuso. Tem amortecedor para cooler. Bem legal, viu? Diversos acessórios aqui. Bem caprichado. Ó galera. Instalei a placa-mãe. A placa de vídeo, tá? Então como eu disse, eu desci o slot. Então ficou aqui mais na parte inferior. Muito fácil, tá? Os parafusos de fixação. Bem simples. Consegui passar os cabos de força. Estão bem escondidos agora. Então fica bem interessante aqui. Talvez o de vídeo eu acho que eu vou passar por ali, ó. Para não tampar aqui tanto a escrita, né? Acho que fica melhor. Essa parte aqui dos slots, ó. É destacável, tá? Então ela sai. Tem parafusos. Para você não perder. Fica bem organizado. E muito fácil você montar a placa-mãe. Com todos os componentes fora, né? Aqui do gabinete. Então foi muito simples. Aí galera. E aqui é a parte da fonte, tá? Então ó. Eu comecei a montar aqui. A passar os cabos. A fonte ela fica um pouquinho para fora. Cerca de um dedo. Tá vendo? E fica voltado aqui a parte do cooler da fonte. Tá bacana. Bem organizadinho, tá? Bem simples. O espelho da placa-mãe. Aqui da placa de vídeo. Ali é o controle do cooler. Que eu estou usando o V8 da Cooler Master. Agora eu vou para a parte das fãs. Então eu estou removendo aqui do meu computador antigo. Fazendo uma limpeza. E vou estar adicionando. Como eu disse, dois aqui. Três embaixo e três nessa lateral. Ah galera. E os coolers que eu estou utilizando são esses da Cooler Master. O Master Fun, MF120 e Halo. Então eu já trouxe vídeo deles aqui no canal. Acabei adquirindo mais um. Para completar oito. Então eu vou utilizar oito coolers ARGB. Tá bacana galera. Eu particularmente gostei desses coolers. Ó galera. Então eu vou abrir aqui. Mostrar para vocês o que vem aqui na caixinha. Bem interessante ó. Bem completinho, tá? Tá vendo? É o cooler. Tá bacana. É legal que ele acende esse arinho. E mais a parte interna aqui. Tem aqui os adaptadores, parafusos. Então enfim galera. Esse aqui é o cooler. E o Master Cooler. Master Fun, MF120 e Halo. Galera. E um ponto interessante é essa quina, tá? Então ela pega os três lados aqui. A parte superior, a parte superior, a dianteira e a lateral. E o bacana é que vem bem protegido ó. Tem uma espécie de uma borrachinha aqui ó. De ponta a ponta. E ainda tem uma película, tá? Então para proteger bem aí. Olha como que está ficando o projeto, tá? Estou acabando de instalar, passar os fios. Para ver como vai ficar aqui o projeto e ver se ele vai funcionar. Esse é o ponto importante. Olha galera, eu fiz um teste aqui. Onde ficava o meu gabinete da NVIDIA. E ficou bom, tá? Coube certinho. Eu só tenho que depois mudar essa régua. Colocar ela em uma outra posição. Mas coube certinho aqui. Então ficou em uma posição bacana, tá? Ele não é tão alto. É bem, praticamente a altura do NVIDIA. Só é um pouquinho mais largo, né? Então bacana. Mas sobrou um espaço aqui bom entre o monitor da LG. Bem como o gabinete da Lian Li. Olha galera, mostrando aqui o projeto final do meu gabinete, tá? Da Lian Li. Essa série Vision. Muito bonita. Consegui adicionar os oito coolers da Cooler Master. Ficou bacana. Bem silencioso, tá? Desde que você não coloque o modo turbo no software da ASUS. Fica bacana. Então estão todos os coolers. As ligações, acho que ficou bacana, tá? Eu não manjo muito de organizar muito mais que isso. Mas pra mim tá atendendo, tá bom? Tem... Dá pra colocar um cabinho aqui. Se não me engano chama Slaved. O Slave. Algo assim o nome. Ainda não pesquisei muito bem sobre ele. E fica passando umas animações. Não sei se eu vou colocar porque ficou muito colorido, tá? Acho que passou até um pouquinho do que eu esperava. Mas ficou bacana. Deu um baita trabalho aqui a sincronização das fans. Tive que usar a plaquinha da Comum. Foi o único jeito de tá resolvendo a sincronização, tá? Mas ficou legal aqui. Deixa eu tá ligando ele. Então o botãozinho eu liga e desliga aqui, ó. E aqui tá o efeito das fans ativadas. Então fica bacana, ó. Ela sincronizou a parte da memória, bem como ali o LED da placa-mãe, com os oito coolers, bem como a plaquinha da Comum. Então ficou bem interessante, tá? Ó, galera. Remover aqui os vidros, tanto o superior como a lateral, para vocês verem como que ficou a instalação, tá? Então ficou bacana, tudo sincronizado, bem interessante. Aí, galera, tem um problema, tá? Que surgiu. Se eu tentava ligar as oito fans diretamente na placa-mãe da Asus, o que acontecia? Não ficava sincronizado. Aparecia esse problema. Deixa eu colocar aqui no vídeo para vocês verem, tá? Então eu quebrei a cabeça, fusei, fusei, fusei. E utilizando a plaquinha da Comum e fazendo a ligação correta, funcionou, tá? Então agora fica sincronizado aqui e ficou até melhor. Por quê? Eu consigo estar trocando aqui, através dessa tecla no controle remoto, passando para o controle da Comum. Então aqui é a plaquinha Comum que está fazendo a troca dos efeitos, tá? Então, por exemplo, ó. Então estou no controle, estou trocando. Tá? Então vocês podem notar que esses efeitos não acompanham esses aqui, ó. Deixa eu colocar numa cor RGB, que é melhor. Ó, tá vendo? Então esses dois efeitos não comandam com esse. Porém, se eu quiser sincronizar pela placa, então agora eu controlo por aqui. Tá? Então eu tenho que utilizar o software da Asus. Então eu utilizo o Aura Sync. Eu consigo estar trocando também, ó. Então, consigo deixar estático. Algumas cores. Ciclo de cores. E por aí vai, tá? E o tradicional deles é o arco-íris. Então fica bacana, tá? Mas tudo graças à plaquinha da Comum. Depois eu faço um vídeo específico demonstrando como que funciona esse esquema de ligação da Comum, para sincronizar e evitar o problema que eu demonstrei nesse vídeo. Ó, galera. E aqui o gabinete com a iluminação aqui do meu quarto desligado, tá? Então fica bacana. Os efeitos dos coolers destacam bem. Somando ali com a plaquinha. A Comum. O LED da placa-mãe e as memórias da Asgard. Então fica um efeito bacana, ó. A parte noturna. Então, galera, esse aqui é o meu setup final, tá? Então dá uma passada aqui nos detalhes aqui. O monitor, teclado, mouse, mousepad, microfone, o gabinete. Então aqui é o meu cantinho com o upgrade. Então saiu de, basicamente, um computador Intel i5 com um monitor de 24 polegadas da Samsung e se transformou nesse upgrade aqui, baseado em Ryzen. É um monitor da LG e um gabinete dali, ali. E os produtos da Asus ali com placa-mãe e a parte de placa de vídeo. Então é isso, galera. Esse aqui é o meu setup final. E aqui, um projeto final com o gabinete. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho